É a máfia, Valer! Fala galera da TV Máfia Azul, estamos aqui em mais um jogo semifinal do Mineiro, Amicel, a Cerveja da Libertadores, assiste o vídeo aí hoje, compartilha, curte, já vamos fazer a convocação, quarta-feira, aqui na Barraca do Povo, Mineirão, mais 50 mil de novo, hein galera? Barraca do Povo, tem mais máfia azul, estamos juntos! Salve nação, salve máfia azul, pois é, relembrando os meus tempos de máfia azul, pedindo aquela licença poética para os meus chefes, o Leopoldo Siqueira, porque hoje, meu amigo, tem uma iniciativa super bacana das organizadas, roubei o microfone do meu parceiro Kwik, vamos conversar com o torcedor aqui, hoje, Cruzeiro e América, Mulherada, comparecer em peso e representando, né? Com certeza! Gostou dessa iniciativa aí? Lógico, com certeza! E o Cruzeiro hoje contra o América, como é que vai ser a sua expectativa para esse jogo? 3 a 0 3 a 0, gol de quem? Do Fred, 2 do Fred 2 do Fred, tá bom, tá bom! Rodriguinho Rodriguinho vai pra jogo, não vai pra jogo, como é que será? Mas estando em campo, tem gol, Rodriguinho? Sim! Tudo bem? Tudo bem! E aí, trouxe a filhota hoje no Mineirão? Primeira vez! Primeira vez no Mineirão? Ah, eu não tenho, mas sou pequeno! Então fala comigo assim, ó, 0! Isso! Isso, muito bem! Tudo bom, como é que tá? Tudo! E aí, tudo bom? Quer cutucar, quer falar comigo, tudo bem? 2 a 0 pro Cruzeiro! 3 a 0 pro Cruzeiro? Então faz assim, ó, 3 a 0, faz o 3 aí! Aí, 3 a 0 pro Cruzeiro, muito bem! Aí, 3 a 0 pro Cruzeiro! E aqui assim, criançada participando, mulherada participando, você veio junto, olha a pessoa correndo de mim, ó! Vamos dar uma volta, isso é a câmera que dá uma volta! É, ele que não quer falar com você! Porque ele quer falar comigo? É, ele quer falar com você! E por que a mãe não quer falar comigo? Eu não sou a mãe dele, não, eu sou a tia! Ah, você te toma, ô, Gal! E aí, velho, queria falar comigo? Sim! E você queria falar comigo? Eu te pego na Alterosa Sport todo dia! Ele veio na Alterosa Sport e agora vai ver o pessoal na TV Máfia Azul, fala, e aí, TV Máfia? E aí, TV Máfia? Vamos falar assim, ó! Zero hoje, hein! Fala aqui, um salve pras organizadas! Um salve pras organizadas! Parabéns pela iniciativa de hoje! Parabéns pela iniciativa de hoje! Vamos todo mundo cantar junto! Vamos todo mundo cantar junto! Vamos fazer o Mineirão virar o Caldeirão! Vamos fazer o Mineirão virar o Caldeirão! Aqui é o Cruzeirão Cabuloso! Aqui é o Cruzeirão Cabuloso! Ninguém segura a gente! Ninguém segura a gente! Ninguém segura a gente! É isso aí, né? Valeu, irmão! Tamo junto! Tudo bem? Tudo bem! Antes de perguntar, é seu filho? Não, é meu sobrinho! Eu só tomo pra dentro! E aí, tudo bom? Tudo! Nossa, uma tia dessa lá em casa, meu do... Então, olha só! Por que você tá aqui e tal? Sua expectativa pra esse jogo do Cruzeirão Cabuloso? A expectativa é grande! É a primeira vez que eu venho no Mineirão! Minha expectativa é uns 3, 4 a 0 pra mais! E hoje nós vamos cantar porque tem as organizadas que estão sincronizando as baterias, vamos fazer uma festa bonita como sempre fizeram e decisão com o Cruzeiro. Com a torcida, as organizadas, sincronizadas, ninguém segura! É nóis! Ninguém segura o Cruzeiro, gente! É nóis! Ah, vai falar assim, comigo que você vai falar, vai falar... Ela tá assim, ó... Não, 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 não! Fala comigo, não! Vai, vai falar! O sorrisão bonito desse tem que aparecer ali na imagem. Fala assim, e aí, Mafia Azul? E aí, Mafia Azul? Você tá tão tímida! Fala assim, e aí, Mafia Azul? E aí, Mafia Azul? Uhul! Opa! Aí sim, tá vendo só? Olha só! Alegria representar esse time tá hoje aqui! Você consegue colocar isso em palavras? Não tem como, é uma emoção muito grande! É só a Mafia Azul que tem essa coisa maravilhosa! A Mafia Azul e as organizadas, né? Cachazeiro, Sina Azul, pavilhão, torcida jovem, não é? Isso, é tudo junto e misturado! Vamos lá, zero! Hoje é tudo nosso, velho! Tudo nosso e mais um pouco, beleza? E aí, moça, tudo bem? Sim, tô bem e você? O pessoal tá meio assim que eu tô falando mais com a mulherada, É porque hoje o Cruzeiro colocou a mulherada e a criançada aqui hoje pra representar, né? Com certeza! E quando a mulherada vem, a mulherada fica bonita! Verdade, a gente vai procurar namorado! Você tá procurando namorado, moça? Não! Mas você tem namorado? Não! Você não tem namorado? Essa geração... Vamos fazer um programa aqui agora! Qual que é o seu nome? Karine! Atenção, nação azul! Karine, quantos anos? Falei, de 22 anos! Karine, de 22 anos! Oh, colocou até o óculos! Em Nome do Amor, na TV Máfia Azul! Karine, 22 anos! Dá uma voltinha, Karine! Dá uma voltinha! Karine procurando um namorado! Essa geração de metiolate que não arde, tá fraco demais! No meu tempo não era assim, não! É mesmo! No meu tempo é assim, infelizmente! Mas eu não posso falar nada não, porque a esposa tá aí hoje, e aí ela vai ficar embaçada comigo se eu começar a fazer muita gracinha! Ó, Karine, um prazer, tá bom? Então, fala seu Instagram pro pessoal te procurar lá! Karine, com C, underline, duas vezes, Silva! Boa sorte, viu, véi? Tudo de bom pra você! Uma mulher dessa solteira, gente, vocês me ajudam aí, véi! É, realmente! Ela é irmã de quem? Rosinha! Não, não pode fazer gracinha aqui não, porque a irmã do Rosinha... Ele bota os caras atrás de mim e eu tô lascado! Fica aí, moça! Fica aí, tudo bem? Como é que você... Eu tô bem, graçada! Rosinha, você tá vendo que eu tô longe, né, véi? O que você acha do jogo de hoje? Pô, é Cruzeiro 3x0! Não chega perto, fica aí! Cruzeiro 3x0, não é não? A máfia azul unida, todo mundo de branco, mas de branco você não concorda? A gente vai ganhar, não vai! Beleza, vai ganhar, vai ganhar! O Rosinha, ó, tô distante, tá? Ó, e a tia do Rosinha também tá aqui presente! Rosinha, a tia eu vou abraçar, porque sabe como é que é, né? Dá uma beijão no gão aqui! Aí, ó, agora eu tô feliz, Rosinha! Valeu! Ó, pequenininha também, tudo bom? Tudo! E aí, tudo bem? Tudo! Minha filha, um olho desse... Nossa senhora, pelo amor de Deus! Pessoal, vamos pro jogo! Cruzeiro e América hoje! Vamos ganhar e é isso mesmo! Hoje as baterias sincronizadas, torcida fazendo festa e arquibancada, meu amigo! Ninguém segura na ação azul! E o ritmo é esse! Zero! 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 Vai daí, TV Abafia Azul! Oi gente, eu sou a Valentina, filha do goleiro Fábio e hoje estou aqui, Repórter e Meeting, na TV marcando! E hoje a gente vai entrevistar as crianças aqui, que vão entrar no campo hoje! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem! Então, você está ansiosa pra entrar no jogo? Ficou ansiosa? Tô! Muito! Muito, né? Veja a possibilidade de jogadores ali, de vários times, muita ansiedade! Obrigada! Oi, tudo bem? Já faz quantas vezes você entra no campo? É, mais de 10! Nossa, então é muito mesmo! Tivemos o povo e todos, a terra terra! O povo e todos quererem muitas Cadastcam! Tchau! O campeão de Deus é o campeão Acomunicópolis Acomunicópolis Tchau, Marcia Zú, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aí, Libertadores A gente espera mais uma vez Temos certeza O Mineirão lotado mais uma vez Torcida nos incentivando Do começo ao fim Está de parabéns E a final Estamos aí na final E vamos aí lutar e vencer Se Deus quiser O bicampeonato aí do Mineiro Tamo junto Dá uma olhadinha aí no tempo do vídeo Quanto que ficou? Space